Fala galera Geek, beleza? Eu sou o Sandro e esse aqui é mais um vídeo do Edição Geek. Galera, é o seguinte, esse dia eu postei no Instagram pedindo sugestões de vídeos. Eu não dei tópicos, dei temas, nada para vocês votarem, nada. Eu só joguei a pergunta no ar e deixei que vocês escolhessem. A princípio, se você não me segue no Instagram, aqui embaixo tem um link, me segue lá, que eu sempre estou postando fotos de algumas coisas aqui do meu canto, da minha casa. E eu vou começar a pedir mais sugestões para vocês, porque eu achei bem legal as ideias que vocês deram lá. E todas as ideias que foram dadas lá, eu vou trazer para o canal. Independente se teve 10 ideias de um tema que vocês colocaram lá, ou apenas uma ideia de um tema, eu vou trazer todas aqui. Por quê? Se teve apenas uma pessoa que teve ideia de um determinado tema, ou seja, ela gosta daquilo. Então se ela gosta daquilo, eu quero trazer aquilo para o canal. Por exemplo, teve duas pessoas que colocaram assim, Ah, traz curiosidades sobre você, essas coisas assim. Eu vou trazer. E teve pessoas que pediram assim, ah, bastante pessoas que pediram. Faz um tour pela tua casa. Teve pessoas que pediram assim, ah, mostra o teu quarto, mostra a tua sala, mostra a tua cozinha. Porque já viram fotos aqui e acharam legal. Eu juntei tudo isso como se fosse um tour pela casa. Teve pessoas que me pediram para mostrar, fazer vlogs. Teve pessoas que me pediram para fazer, mostrar aqui, os pontos turísticos de onde eu moro. Pessoas de outros estados, né? Eu achei bacana também. Uma coisa que eu achei bem legal também, que quem me segue no Instagram sabe que eu gosto de escrever. Poesias, assim tal. Eu não sou poeta. Muito longe disso. Mas eu gosto de escrever. E teve algumas pessoas que pediram para eu trazer essas poesias que eu escrevo aqui para o canal. Mostrar para vocês aqui essas poesias. Teve pessoas também que me pediram, deram a ideia, para eu mostrar para vocês assim, como surgem essas inspirações para escrever. Então essa parte das poesias, eu achei que me surpreendeu bastante. Achei uma ideia bem legal, porque eu nem imaginava que alguém pudesse querer ver isso aqui no canal. Eu vou trazer. Vou trazer sim. Eu só não sei como que eu vou trazer essas poesias aqui. Como que eu vou mostrar. Se eu vou ler para vocês. Eu não sei ainda. Eu vou pensar de uma maneira bem legal. Mas eu quero trazer isso aqui para vocês. Porque é coisa que vocês pediram, né? Vocês querem ver. Se vocês querem ver, é porque vocês gostam disso. E essas ideias que vocês deram aqui, eu vou sempre estar intercalando com alguns outros vídeos que eu já tenho pronto. Alguns outros temas que eu já tenho elaborado. Não vai ser tudo de uma vez. Vai ser aos poucos, né? Mas assim, se vocês quiserem sempre me dar ideia de vídeos, pode dar aqui no canal mesmo. Ou lá no Instagram, né? Pode me dar ideia por lá também, que eu acho bem legal. A questão dos vlogs, eu vou ver como que eu vou fazer. Porque dos vlogs, é o que teve mais... Na verdade, o vlog foi o segundo tema mais votado que vocês deram. Porque faz vlog, faz o teu dia a dia. Mostra como você se prepara para gravar. Mostra como você iria os teus vídeos. Então eu coloquei isso tudo como se fosse um vlog, né? E como eu disse, o tour pela casa, algumas pessoas queriam ver o meu quarto, queriam ver a minha sala, queriam ver a minha cozinha. Então eu juntei tudo isso como se fosse um tour pela casa. Eu vou fazer também. Como eu disse, eu vou sempre estar intercalando essas ideias que vocês tiveram com outros vídeos que eu já tenho aqui. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. É assim, eu tenho que agradecer, né? Porque eu gostei das ideias de vocês e eu sempre vou estar postando isso. Independente de apenas uma pessoa pedir uma coisa só, eu quero trazer aqui para o canal. Porque o canal existe graças a vocês. Teve também uma ideia, uma sugestão, né? Para mostrar as coisas que eu mais gosto aqui do meu canto ou da minha casa. Eu vou trazer isso aqui para vocês também. Assim, está tudo anotado ali as ideias que vocês tiveram, as sugestões que vocês me deram. Está tudo anotado. Eu vou trazer tudo isso aqui para o canal. Pode ficar tranquilo. Beleza, pessoal? Então é isso. É esse vídeo rápido. Mesmo agradecendo vocês pelas ideias que vocês me deram lá no Instagram. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. E... Falou! E... Legenda Adriana Zanotto